Olá, crianças! Olá, família! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Ellen do Seiciranda Cirandinha, Instituto Zanjos Solidários, Agrupamento Mini Grupo 1P. E aí, crianças? Eu espero que vocês estejam bem. Espero que toda a família esteja bem. A Pro tá bem, em casa, preparando muitas coisas legais pra você. Hoje, a Pro vai trazer pra vocês três musiquinhas que falam de uma personagem muito legal e que vocês adoram. Quero saber quem adivinha, hein? Vocês têm ideia de quem é? É uma pessoinha muito feia. Já sabem quem é? Hoje eu vou trazer três musiquinhas que falam dela. Será que vocês vão saber cantar? Vamos ver quem é? Tum, 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 tum. Hum, olha só quem é, pessoal! A bruxa malvada! Nós vamos cantar três musiquinhas que falam sobre essa bruxa. Então, bora lá pra primeira? A primeira música se chama Bruxa Malvada. Vamos lá? Bruxa Malvada, da cara enfesada, não gosta de criança, é mal-humorada. Corre da bruxa, da bruxa malvada! O seu feitiço é um perigo, terrível poção, que medo que dá! Foge da bruxa, ela quer te pegar! O meu feitiço é um perigo, no meu caldeirão eu vou preparar. Pobre da criança que ele pegar! Um, dois, três e já! Gadeando de ferro, grampos de aço, cola, zíper e esparadrapo. Criança que provar, desde feitiço, ficará com os lábios colados. Fio de barba de bode, crina de boi, almiscarado, nó bem atando, costura bem costurada. Sem poder abrir a boca, morrerá de fome, a coitada. Ka, 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 que, 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 que. Feitiço poderoso, pegue quantas crianças puder. Ka, 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 que, 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 que. Feitiço tão maldoso, se apodere da criança que vier. Só que a bruxa não imaginava que uma coruja a espionava De olhos tão grandes nada se esconde A ave esperta ficou revoltada enquanto a bruxa se vangloriava Feitiço ligeiro, trovão e veneno, pegue a criança por inteiro A boa coruja as asas alçou e o feitiço na bruxa todo derrubou Olha pra cara da bruxa, sua boca se fechou Quis falar e não falou, quis gritar e não gritou O feitiço funcionou Ha, 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 a bruxa mereceu De tanto passar fome, a malvada enfraqueceu Ha, 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 o que aconteceu Sem comer e sem beber, foi a bruxa quem morreu E aí, vocês gostaram dessa música? Que a bruxa estava fazendo um feitiço no seu cadeirão Para as crianças nunca mais falar? Muito legal, né? Agora, bora para a próxima música? A próxima música se chama A Bruxinha Então vamos lá escutar Eu conheci uma bruxinha que andava por aqui Ela era muito boa, boa, de coração Só não era boa em fazer poção Eu conheci uma bruxinha que andava por aqui Ela era muito boa, boa, de coração Só não era boa em fazer poção E na hora de mexer o caldeirão Trocava alegrinho por capim Graviola ao invés de carambola A mistura era assim O que era grande ficava pequeno O que era pequeno ficava feio O que era feio ficava esquisito E todo mundo mudava um grito O que era grande ficava pequeno E o que era pequeno ficava feio O que era feio ficava esquisito E todo mundo mudava um grito Eu conheci uma bruxinha que andava por aqui Ela era muito boa, 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 de coração Só não era boa em fazer poção Eu conheci uma bruxinha que andava por aqui Ela era muito boa, 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 de coração Só não era boa em fazer poção E na hora de mexer o caldeirão Trocava alegrinho por capim Grava o invés de carambola A mistura era assim O que era grande ficava pequeno O que era pequeno ficava esquisito O que era feio ficava esquisito E todo mundo dava um grito O que era grande ficava pequeno E o que era pequeno ficava feio O que era feio ficava esquisito E todo mundo dava um grito 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 E aí, vocês gostaram dessa música? Muito animada, hein? Agora, bora para a última música da bruxa Essa música se chama Bruxa Zigfrida Vamos lá? Vamos misturar as leitrinhas no caldeirão E ninguém vai conseguir desembaralhar Sigui, 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 rá Zigue, 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 Frida Zigue, 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 Frida Ela era verde, com nariz bem grande Usava chapéu e mochila de gigante Tinha os dentes feios e bem afiados Um bafo de onça e cabelo espertado Zigue, 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 Frida Zigue, 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 Frida Zigue, 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 Frida Morava num castelo, tinha um caldeirão Pra misturar as letras e fazer confusão Morava num castelo, tinha um caldeirão Pra misturar as letras e fazer confusão Zigue, 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 Frida Ela era verde, com nariz bem grande Usava chapéu e mochila de gigante Tinha os dentes feios e bem afiados Um bafo de onça e cabelo espertado Zigue, 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 Frida Zigue, 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 Frida Zigue, 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 Frida Zigue, 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 Frida Morava num castelo, tinha um caldeirão Pra misturar as letras e fazer confusão Morava no castelo, tinha um caldeirão Pra misturar as letras e fazer confusão Uma, duas, três letrinhas Tudo fora do lugar Zig, 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 ha! Zig, 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 zag Zig, 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 essa bruxa te mata Zig, 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 zag Zig, 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 essa bruxa te mata Espero que vocês tenham gostado dessa música Que foi muito legal e das outras também E até o próximo vídeo Tchau!